Então, eu me chamo Diógenes Siqueira Silva, sou professor do curso de Ciências Biológicas e atualmente sou assessor de Relações Nacionais e Internacionais da Unifesp. Então, ele é um trabalho que, basicamente, a gente tenta trazer estudantes de outros países e também levar os nossos estudantes, oportunizar, para que eles vão para outras universidades que estão ao redor do mundo, né? Então, esse trabalho, ele tem como objetivo essa troca de experiências entre universidades, entre pesquisadores também, professores. Então, a priori, o que fazemos é tentar firmar convênios com outras instituições estrangeiras para que a gente faça essas trocas, esse intercâmbio de conhecimento entre os nossos servidores e alunos e os servidores e alunos de outras instituições no mundo. O trabalho, ele está engatinhando, ainda está começando, só para vocês terem uma ideia, todos os convênios que a gente faz, ele demora, no mínimo, uns quatro meses para ser firmado por conta das questões jurídicas, burocráticas. Mas, mesmo assim, hoje nós temos, em Portugal, nós temos seis alunos atualmente fazendo intercâmbio no Instituto Politécnico de Bragança e, aqui na Unifesp, nós estamos atualmente também com seis estudantes, sendo eles do Haiti, do Peru e de Moçambique. No momento que nós temos fora, hoje, graduação. Então, eles ficam, pelos convênios que nós temos hoje em dia, eles ficam de seis meses a um ano. Tem alunos que já estão lá há um ano. Mas, nós estamos estendendo esses convênios. Os alunos que nós temos aqui de fora estão na pós-graduação, mas a nossa estimativa é que, no ano que vem, a gente receba mais dez alunos para a pós-graduação, para fazer o mestrado aqui com a gente. E nós enviamos a oferta de duas vagas para cada curso de graduação. Então, em média, a gente espera receber cerca de 50 outros estudantes para vir para cá, para o nosso campus. E esses estudantes virão fazer a graduação completa. Então, só resumindo, nós temos fora fazendo graduação, mas aqui, todos que estão, no momento, são de pós-graduação. Então, todas as ofertas que a gente faz para atrair estudantes já vêm casadas com uma bolsa. Então, os estudantes que estão aqui, que hoje são nossos estudantes, todos eles, quando chegaram, já chegaram com a bolsa, paga pela CAPES ou pela FAPESPA. Isso é o que é o mais legal. A gente não gosta da ideia do tradutor justamente para que o aluno interaja. E, como eu disse, é muito legal ver nos corredores, eles tentando interagir. Aí o aluno haitiano fala espanhol, aí o outro fala em francês e aqui a gente vai tentando. Eles vêm com tanta vontade, tanta sede de conhecimento que eles se entregam muito. Eu acompanho as aulas e é muito dinâmica. E, às vezes, até a professora ou o professor não podem ir dar aula, eles tentam, eles pedem, professor, pode passar alguma coisa por e-mail para a gente tentando ir estudando. Então, eles vêm com muita sede de conhecimento. A internacionalização, eu enxergo como algo que veio para ficar e é uma realidade que tem que ser cada vez mais melhorada. Tem muita gente ainda que pensa, como eu falei dos pesquisadores que vêm para cá, para o Brasil, tem muita gente ainda que pensa, vê isso com preconceito, que acha que esses pesquisadores virão aqui roubar as nossas pesquisas, mas, na verdade, não é isso que acontece. Quando a gente tem essa network, eles vêm nos ajudar, vêm nos apoiar com as suas expertise e, como eu disse, também, às vezes, com fomento, que é o que nos falta aqui para trabalhar. E, durante o meu doutorado, no finalzinho, estava finalizando o doutorado, tinha um amigo meu lá, que era daqui, de Marabá. E ele me falou, lá em 2015, finalzinho de 2015, falou, ó, tem um concurso aberto para Marabá. Você não quer ir lá fazer? Eu falei, quero, porque, assim, parece até que eu estou falando alguma em verdade, mas eu sempre, o meu sonho era formar em São Paulo, fazer toda a formação e vir para cá, para o norte. Não para Marabá, porque eu não conhecia. Mas aí, quando eu vi o concurso na minha área, eu falei, não, claro que eu vou. E vim. Cheguei aqui em 2016, né? E estou, até hoje, eu estou extremamente feliz. Eu acho que eu, eu falo com os meus estudantes, né? Eu realizei o sonho que eu tinha quando eu comecei a graduação, que era ser um professor, né? Assumei uma cadeira universitária, ser pesquisador e, mais que isso, como nós estamos aqui falando, hoje eu sou assessor de relações internacionais. É algo que eu nunca imaginei na minha vida. Mas apareceu a oportunidade e eu abracei e cunhas e dentes e estou tentando fazer o meu melhor. Então, assim, não teria essa oportunidade em qualquer outra universidade. E tive a oportunidade, porque quem quer trabalhar aqui, quem gosta, consegue. E eu estava até falando com um amigo recentemente, que aqui só não trabalha quem não quer. E isso eu acho que é a melhor coisa que tem, né? Porque eu estudei para isso e se eu estudei para isso, eu quero fazer. Legenda Adriana Zanotto